Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares e Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. O programa de hoje terá um bate-papo sobre o trabalho realizado pela Oficina de Estudos da Arte Espírita com uma das idealizadoras da Oficina Adriana Pimentel, fundada em 2003 por integrantes de vários polos de comércio, a confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a Oficina de Estudos da Arte Espírita começou com ensaios de violão e também com coral, chegando a passar pelo CERJ além da Casa de Lázaro e hoje possui a sede própria que fica no andar aí. Olá Adriana, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá Léo, obrigada, agradeço aqui esse espaço pra gente poder conversar um pouco, falar sobre a Oficina, falar sobre esse movimento, né, espírita, que envolve tanto a gente, né. Adriana, como é que surgiu a proposta da Oficina de Estudos da Arte Espírita e como foi esse crescimento ao longo dos anos? Então, rapaz, se eu te disser que não foi nada planejado, você acredita? Porque não foi mesmo, né, a gente se juntou, né, como tem várias iniciativas, né, de se continuar durante o ano, os ensaios da ambientação, né, voltado para comer ERJ, como você falou, né, e a gente vamos tentar, né, ver se a gente consegue porque a gente sabe que tem a necessidade, né, da qualificação do violeiro, né, tão querido, né, chamado violeiro, né, e a gente sabia, né, que precisava dessa qualificação e aí a gente se reuniu, olha, vamos tentar sim e aí a coisa foi fluindo, né, vieram outras pessoas de outros polos que não era só do Polo 13, né, inicialmente estava eu, Ricardinho e Manga, né, nós trabalhávamos no Polo 13 na ocasião e lá que surgiu essa necessidade, só que aí começou a aparecer outras pessoas e aí foi crescendo e a gente viu que não era só o Polo 13, né, que tinham outras pessoas interessadas e aí a coisa foi tomando corpo sozinha, né, aos poucos foram aparecendo outros professores, olha, o que vocês acham, olha, eu tô aqui, que legal, de repente a gente pode se unir, fortalecer, né, é interessante porque assim, a gente não, ah, vamos fazer aula de teatro, sabe, vamos atrás de professores de teatro, a gente nunca fez isso na história da oficina, né, tudo foi chegando até a gente, né, a espiritualidade sempre trabalhando pra mandar, né, os trabalhadores na hora que certa, né, que foram chegando, então assim, a história da Andréia, né, que tá ligada ao musical, né, o céu, o céu e o inferno musical que a gente realizou, é, esse teatro, né, que começou, ela era aluna das artes literárias, então a Andréia chegou escondidinha lá, a gente nem sabia que ela tinha experiência com teatro, né, que tinha uma história aí por trás disso, a gente não sabia, tava lá quietinha, e aí a gente descobriu por um acaso, né, e aí, e é muito interessante, porque as próprias pessoas, quando a gente unanimizava os estudos, isso é muito legal, né, é, a própria expressão vinha, as pessoas começavam a falar de teatro, olha, tem que ter teatro, né, e aí na hora que a gente juntava os grupos, ah, se expressa de alguma forma, alguma modalidade artística, aí os grupos escolhiam teatro, aí a gente até comentava, gente, ó, o teatro tá pra surgir, porque tá todo mundo falando de teatro, e aí surge a Andréia, né, então é ser muito interessante, né, é sempre, é, 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 saindo dela mesmo, assim, né, as coisas acontecendo, tomando o seu rumo, né, é se materializando, acredito, né, o planejamento espiritual pra oficina. Bri, a oficina passou por várias instituições, né, como é que foi esse processo, como é que foi isso tudo? Então, a gente, quando a gente começou, né, a gente não tinha lugar pra ficar, obviamente, era um momento de ensaio, né, de estudo, um curso único, né, aliás, eram dois cursos, porque era de teclado e violão, a gente começou já com teclado e violão, né, e aí a gente precisava dos apoiadores, que eram as casas espíritas que a gente mesmo frequentava, né, na ocasião o Ricardinho frequentava a associação Cabana Antônio de Aquino e conseguiu pra gente um espaço lá, que era um espaço magnífico, né, um salão maravilhoso, tinha um piano, né, e aí a gente começou ali, né, e logo de cara, assim, já começou a encher, sabe, eram várias pessoas, né, o auditório, né, o que tinha lá, o salão grande, né, de reunião pública, ficava bem, bem cheio, sabe, interessante, assim, as pessoas já tinham um certo interesse, né, que a gente nem imaginava, mas as pessoas já buscavam aquilo por N razões, né, e a gente só foi acolhendo e abraçando, o trabalho chegando e a gente acolhendo, e aí chega num ponto que a gente não pôde mais ficar na casa, que a gente precisava ir pra outro lugar, e às vezes a gente não conseguia outro lugar, né, a gente tinha que bater na porta mesmo, porque, assim, as casas têm as suas regras, né, os seus horários, então, assim, a gente precisa respeitar, né, todo esse processo, né, as histórias de cada instituição dessa, né, e aí a gente tinha mesmo que bater na porta, recebemos várias negativas e outras positivas que a gente conseguiu entrar e continuar o trabalho, então, assim, a gente passou pelo Amaral Ornelas, Amaral Ornelas, a gente passou pelo Francisco de Paula, né, pela, pela, pelo Regeneração, pelo ISEB, pelo Sérgio e pela Casa de Lázaro, que foi a última, né, que a gente ficou durante seis anos, né, a gente ficou lá, que foi onde a oficina conseguiu consolidar vários cursos, né, foi um momento muito importante, a gente é muito grato a todas essas instituições, né, a todas essas pessoas que acolheram e acolhem, porque a oficina, ela hoje existe graças aos seus apoiadores, que desde o início estão com ela, então, assim, hoje a oficina, ela é formada por várias pessoas de vários polos de comércio e várias casas espíritas diferentes, então, normalmente, as pessoas têm duas casas espíritas lá, né, é comum, comumente, né, então, a pessoa frequenta determinada casa e frequenta a oficina, tem obrigações, tem diretores, pessoas com grandes responsabilidades, né, nas suas casas espíritas estão lá conosco também, né, ou aprendendo, ou trabalhando, né, ou dando dica, puxando orelha, porque também a gente precisa, né, então, a gente está sempre junto com o movimento espírita, isso faz a oficina, sabe, a gente respira esse dinamismo, essa modificação, a gente se reta o alimento o tempo todo, então, tem todas as casas espíritas, né, do entorno, tem pessoal de Caxias, tem pessoal de Nova Iguaçu, a gente, é, é, quem quiser, chega junto, né, então, a gente vai fazendo isso e vai crescendo, é, 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 respeitando esse movimento que o próprio trabalho traz e ele flui, né, e acontece. E agora, de juntar tantas pessoas de tantas casas espíritas diferentes, está virando uma casa espírita, né, eles conseguiram um local, agora estão fazendo estudo sistematizado, tem até um projeto de mocidade, não é isso? É, isso sim, Vitinho, o que que acontece, né, a gente tá com uma casa que é alugada, né, ainda não é uma sede própria, né, a gente ainda não tem um lugar fixo nosso, né, isso ainda é um sonho, o que que a gente precisou, mais uma vez, né, assim, a gente fez 15 anos, né, de trabalho e aí a gente até comparou com essa questão da adolescência, né, do filho se acha um adulto, né, mas ainda não é. Então, assim, a gente precisou ter o nosso próprio canto, porque a gente precisava crescer, né, e ter atividades em outros dias, que antes a gente só podia trabalhar no sábado, né, de manhã, né, que era o horário que a gente tinha disponível, né, então era aquele horário que a gente usava. E aí, tendo uma casa, a gente já sabia que a gente ia poder usar, né, usar outros dias na semana, fazer outras tarefas que a gente sempre quis fazer e não podia. E aí a gente fez uma assembleia, né, convocou todas as pessoas, né, que fazem parte, né, do trabalho e vamos, tipo assim, juntos somos oficina, então esse risco é de todo mundo, não é de uma parte da oficina, né. Lá a gente trabalha muito com a questão de colegiado, né, a gente tem um conselho, que é um conselho de colegiado, são oito diretorias, né, a gente não tem a figura do presidente, então a gente tenta tudo chegar num consenso e levar sempre pra todos os oficineiros, né, opinarem, a gente tem o estatuto, né, tem CNPJ, isso já há algum tempo, né. E agora, então, a gente tá na casa, que é na Barão de Itaipu, 359, no andar aí. Né, e aí agora, então, a gente pode usar outros dias da semana, então a gente tem a Roda do Evangelho, que é a nossa reunião pública, a gente tem as reuniões mediúnicas, que é a reunião de atendimento, de assistência aos espíritos desencarnados, a gente tem a reunião de irradiação, é, a gente tem a Roda do Evangelho, o Oeste, né, que tá funcionando, a gente tá com a evangelização, a gente agora, esse ano, começou com a mocidade, justamente no ano da quarentena, então a nossa mocidade, ela tá toda online, né. Amanda, que tá como facilitadora, né, Amanda, uma das quatro, né, facilitadoras aí, de frente pra esse trabalho, que tá iniciando o embrião, né, de um trabalho grande aí, que vai, que vai chegar pra gente, e além dos cursos, né, então a gente manteve os cursos, que puderam ser distribuídos durante a semana, e a gente iniciou também todas essas atividades, né, da Casa Espírita, né, então hoje a gente tem uma casa de arte, né, a gente tem trabalho de atendimento fraterno, passes, água fluidificada, né, pra gente poder ter a nossa, o nosso lugar, né, porque não é só trabalhar, né, a gente precisa receber também, a gente precisa estudar, então assim, a gente precisa ter o nosso oásis também, né, um lugar de trabalho, um lugar de receber, então a gente precisa desse espaço, né, de estudo, de aprendizagem coletiva, então era necessário que a gente tivesse essas atividades, e a gente tá aí, tá fazendo, e a gente sabe que tem muito ainda pra fazer, pra realizar, né, é, a gente tá aprendendo a ter uma casa, né, porque antes a gente não tinha, por mais que a gente já tivesse as nossas casas espíritas, né, antes de estar nesse trabalho mais forte da oficina, é, as responsabilidades são outras, né, a preocupação do aluguel, né, da manutenção, é, até questões de alvará, né, a legalidade pra você trabalhar, pra você tá ali, né, licença do corpo de bombeiro, coisas que a gente nunca imagina, né, a telha saiu do lugar, então tem que botar a telha, a gente não pensa nisso, a gente vai no centro, trabalha e vai embora, né, faz o que tem que fazer, rala, 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 né, sua, camisa e vai embora, mas a telha a gente não se preocupa, né, mas agora a gente tem que se preocupar, então é tudo muito novo pra gente nesse sentido, né, então a gente tá batalhando aí, a gente fez um viradão agora, né, uma live pra poder ajudar a oficina, angariar recursos, né, a gente conseguir pagar as contas, porque é difícil, é bem complicado, porque a gente não, como a gente não tinha uma cultura de associados, a gente não tinha uma cultura, é, todo o trabalho na oficina, ele é voluntário, né, e é tudo gratuito, então a gente não teve essa preocupação de pagar contas, sabe, e agora a gente tá tendo, né, então a gente precisa pensar em recursos, não dá pra gente fazer atividades, é, culturais, artísticas, né, todo mês, sempre, porque é muito cansativo, né, é, às vezes as pessoas não, não sabem, né, que o que um sarau tá ali por trás daquela arrumação, o que que um almoço tá ali por trás, né, parece que são coisas simples, é, uma apresentação musical, mas não, né, não é uma apresentação, nada simples, né, tudo tem que ser pensado, tem toda uma logística, tem fio, tem caixa, tem microfone, tem a equalização do ambiente, os instrumentos, tem ensaio, tem muita coisa, e você envolve muita gente, aí tem a cantina, tem doação pra cantina, aí não dá certo, porque quem diz que vai doar, não doou, então tem muita coisa que quem tá acostumado com isso sabe, mas a gente não sabe, a gente tá aprendendo, né, mas a gente aprende, a gente é persistente, a gente vai aprender, e a gente tem o movimento, né, porque o movimento que eu digo é o movimento espírita, né, que a gente tá ali unindo, né, esse movimento, a gente conta muito com as outras casas, com as outras pessoas, pra que ajudem a gente a levar, né, esse projeto, né, de arte espírita adiante. Amandinha, tem uma pergunta, né, Amandinha? Tenho. Adri, deixa eu te perguntar, é, você falou muito de aprender agora no final, né, e aí eu queria saber como, como foi, como tá sendo esse processo de aprendizagem, né, de sair de uma casa presencial, levar ela pro virtual, né? É, porque isso foi bem, bem interessante, né, você trazer isso, porque assim, a gente ficou um ano se adaptando à casa física, né, e a gente não se adaptou ainda à casa física, que aí já veio uma outra situação pra gente poder, né, fazer essa adaptação online, né. Então, assim, a gente, os trabalhos não pararam, né, a gente consegue fazer todas as reuniões que a gente fazia presencialmente, né, as reuniões doutrinárias, a gente tá conseguindo fazer virtualmente. As reuniões mediúnicas, elas não estão tendo manifestação mediúnica, né, a gente tá fazendo como formato de irradiação, juntando as duas equipes de médiums, né, tanto da equipe de irradiação, quanto da de assistência espiritual. Então, a gente faz junto, no mesmo dia, já era no mesmo dia, né, então a gente só juntou, né, pelo aplicativo, a gente tá usando o Zoom também, e aí a gente tá fazendo a reunião nesse formato, sem a manifestação mediúnica, né, conforme o Sérgio orientou, né, todas as casas espíritas, o atendimento fraterno a gente tá mantendo online, né, a roda do evangelho tá sendo feita online, o ESG também, a mocidade, né, e a evangelização que começou o ano passado, a gente não conseguiu dar continuidade online, né, mas a gente ainda tá tentando ver se a gente consegue fazer algumas atividades, a gente ainda tá discutindo um pouco pra ver como a gente pode fazer nesse sentido. E os cursos que ainda não voltaram, porque a gente ficou pensando será que volta, será que não volta, vamos esperar, quanto tempo isso vai durar, a gente não sabia exatamente, alguns professores, porque o que que acontece? A oficina, ela é uma liga, né, então assim, quem frequenta, quem frequentou a oficina sabe que é aquele grupo, aquela energia ali, então quando a gente coloca o curso, é a nossa tarefa mais difícil de adaptar, né. Online a gente perde, né, aquela troca, né, entre as pessoas, aquele momento do estudo, né, do estudo doutrinário que a gente tem, o momento da ambientação, né, então a gente, porque assim, não é uma, o que que é diferente, né, pra eu ter uma aula de violão tem um monte online, tem várias, né, a gente não precisa da oficina pra fazer uma aula de violão online tradicional, sabe, então assim, curso por curso tem um monte, então o que que a gente pode oferecer que é diferente e online? Então esse nó, né, que a gente ficou e por isso que a gente não colocou isso direto, né, porque é possível fazer, né, hoje a gente tem aula de, tem cursos, né, curso de dança tá sendo feito online, aulas de música tá sendo feito online, né, com os instrumentos, tem muita coisa acontecendo de arte, né, só que a gente freou porque a oficina, ela se propõe um pouco mais do que ensinar sua técnica, né, então aí a gente agora, a gente já fez uma reunião e a parte pedagógica tá vendo isso, né, junto com os professores todos, pra ver como é que a gente pode agregar, né, toda a filosofia, né, o que a gente vê e sente na oficina pra um formato online. Ô, Adri, como é que surgiu a proposta desses workshops que vocês estão fazendo sobre as oficinas, né, e como é que surgiu a ideia do Viradão? Então, o workshop começou ano passado, né, nesse primeiro ano, que a gente chegou no final do ano e aí tem aquele período de comércio, que são as reuniões de estudos da comércio, né, e que a gente termina mais cedo, né, os trabalhos, o ano letivo da oficina, ele é mais curto porque tem que liberar os trabalhadores pra eles poderem trabalhar na comércio. E aí ficou aquele, aí como é que fica, né, os alunos sempre reclamam, né, poxa, mas é muito tempo de férias, a gente só volta em março, né, termina final de outubro, início de novembro e só volta em março, é muito tempo. E aí surgiu, então, essa ideia. Então, vamos fazer alguns workshops, né, porque aí a gente consegue colocar novembro, dezembro, janeiro, né, pra ir. E pra gente também é importante, porque a gente faz com contribuição consciente, né, e é uma forma da gente ir com a casa fechada, sem cantina funcionando, né, sem esses trabalhos mais de recursos mesmo, né, funcionando, a gente fica sem conseguir pagar, né, as nossas contas. Então, a gente achou, bom, de repente isso pode ajudar também, né, qualquer coisa já ajuda. E aí a gente uniu essas duas coisas, né, a necessidade de continuar que os alunos trazem, né, e a ideia também da gente conseguir mais ajuda nesse período de mais baixa, né, na oficina. E aí deu super certo, aí esse ano foi a versão online, né, que a gente tá fazendo, né, tem sido muito bons, assim, a gente não contava, né, nada planejado, a gente não planeja, assim, né, a gente foi vendo, gente, quem é que pode fazer? E aí o trabalhador chega, né, é muito legal, assim, que as pessoas ficam disponíveis em ajudar, né, isso é muito bacana, assim. E aí tem sido, assim, de muita qualidade, né, os workshops, as pessoas são grandes, grandes conhecedoras do que estão falando ali, né, então tem uma qualificação bem legal, assim, né, quem faz gosta, a gente tá recebendo muito feedback positivo, né, a gente faz também, como alunos, né, a gente tá sempre aprendendo, né, ali junto, né, porque os saberes, eles são diferentes, isso é muito legal, né, porque é tudo muito plural, né, oficina é algo muito plural, né, e a gente vai aprendendo o tempo todo um com o outro, né, e aí a online tá sendo um sucesso, porque outras pessoas estão fazendo, isso é legal, né, porque, assim, outras pessoas de outros lugares do Rio, pessoas que não tinham sábado ou que moram longe e não podiam estar junto com a gente, sabe, muito legal, ou porque tem alguns receios de sair à noite, né, por conta do Rio de Janeiro, ser um lugar que as pessoas evitam, infelizmente, hoje em dia, né, andar à noite, e aí a procura tá sendo muito grande, assim, né, e com resultado, sabe, porque as pessoas estão aprendendo, estão gostando de aprender, estão gostando de trocar e se qualificando, né, porque a gente tá qualificando a arte espírita, então a pessoa sai dali, né, mais preparada, né, pra fazer a sua arte no seu centro, né, que esse é um dos objetivos da oficina, né, fomentar a arte na ação evangelizadora, na sua casa, na casa de todos, né, onde a gente estiver, né, tanto em isolamento, usando a arte, nesse momento, assim, né, cuidando da sua própria saúde mental em casa, né, vibrando e radiando, quanto começar trabalhos, né, com a arte na sua casa espírita. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da oficina em vários momentos. Eu conheci na primeira vez, foi na Congregação Espírita Francisco de Paula, que eu cheguei, eu estou sempre tentando fazer o curso de violão, só que eu nunca consigo concluir, né. Aí comecei na Francisco de Paula, depois no Sérgio, e depois lá na Casa de Lazo. Mas o trabalho da oficina, ele é muito especial, a gente sente a energia, a gente sente que a espiritualidade está ali auxiliando nesse trabalho, que é um trabalho, assim, sensacional, né. A Amandinha faz parte também da oficina junto com vocês, o Vitor também faz parte, vocês podem até falar um pouquinho, né, de como é que eles, como é que é esse trabalho. Então, assim, a oficina, ela é meu ponto de chave em dois momentos, né. Porque ela foi a última, a última casa que eu frequentei, antes de dar uma pausa no movimento espírita, né. E aí, tipo assim, eu volto para o movimento espírita, assim, em totalidade, assim, eu já frequentava uma outra casa espírita, só que era em Saquarema, só que eu não conseguia ir sempre para Saquarema, né. Então, quando eu volto em totalidade, é pela oficina, né. E aí, ela é muito minha virada de chave, porque, assim, eu estou uma semana na oficina, e aí eu já converso com a Andréia por causa de uma camisa do Renova Camisetas, que é do Curte Espírita e do Espiritaux, e a gente estava falando de camisa, né, de camisa diferente e tal. E aí, a Andréia já me puxa para o marketing, e aí eu estou fazendo Arte da Palavra, e daqui a pouco eu estou envolvida em várias coisas dentro da doutrina espírita, assim, sabe. Então, assim, a oficina, para mim, ela tem um peso muito grande, uma representatividade muito grande nessa minha volta para o Espiritismo, sabe. Ela é muito importante, adoro a oficina, assim, não me vejo fora, sabe. Eu acho que é uma casa, assim, muito acolhedora, muito aberta ao diálogo, sabe, muito... Toca em temas que, assim, pelo menos eu não estava habituada a ter o contato. E aí, quando você vai para a oficina e leva, assim, uma sementinha diferente, o pessoal é... Ou abraça, ou reflete sobre essa possibilidade, e acolhe essas possibilidades, sabe, de alguma forma. Eu acho isso muito importante. Gente, calma aí, tenho que fazer umas contas aqui. Meu estado da oficina começa há muito tempo atrás, que, na verdade, a primeira vez que eu fui foi quando meu pai me trouxe lá. Meu pai soube da oficina, perguntou se eu queria ir. Aí eu fui, sempre ia... Eu e ele, quando eu era lá no Sérgio, no centro da cidade, ele fazia violão, eu fui fazer teclado. E, tipo, cara, é um lugar maravilhoso, assim, a gente nem se explicar direito. Tipo, a energia que dá, da troca que tem ali, é um ambiente tão receptivo, é quase uma comérdia, assim, de, tipo, de fraternidade, de todo mundo estar ali, todo mundo é amigo, você pode falar com aquela pessoa tranquilamente. E, tipo, cara, é... Aí depois eu parei, porque eu era pequeno, né? Tinha... Cadê? Acho que foi quando eu tinha uns 10 anos. É... Aí, né, não dá pra eu ir sozinho. Aí, agora, eu, na verdade, voltei por causa de uma amiga que me puxou pra oficina pra gente fazer junto e acabou que ela acabou por motivos dela saindo da oficina e eu continuei. E essa coisa de, tipo, não quis parar. Porque é uma coisa muito legal, é um ambiente muito legal. Eu também, eu sei que, que quando para, é difícil voltar. Principalmente pra ser sábado de manhã. Às vezes, a pessoa gosta de dormir, assim, mas... É... E é um lugar muito legal. E, tipo, assim, uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos, tipo assim, que são espíritas, mas que por algum motivo estão afastados. E aí, com pergunta da oficina, eu falo assim, gente, você vai tocar a campainha, a pessoa vai te atender como se já te conhecesse de várias vidas. É bem assim. Tipo assim, vai te abraçar, vai te beijar, vai conversar e daqui a pouco a pessoa já sabe toda a sua vida. Bem assim. Bem assim. Ô, Odria, hoje, quantos cursos tem na oficina e como é que as pessoas podem estar se inscrevendo pra oficina? Então, a gente tem cinco grandes áreas, digamos assim, né? A gente tem artes visuais que agrega desenho, fotografia, cinema. A gente tem as artes cênicas que agrega dança e teatro. As artes literárias que tem o trabalho da arte da palavra, que o Vitor está nessa tarefa aí. A Amanda também, né? Começou ali, na arte da palavra. E teve a Flof também, que foi um movimento literário, na oficina, que foi maravilhosa. Primeira vez que a gente fez. Vamos ter o segundo momento, quem está ouvindo a Flof é a Feira Literária, da oficina, que foi bem legal, agregou vários autores, vários artistas também de poesia, teve o pessoal representando a Spleb, com material em braile, foi muito enriquecedor, muito bacana. uma iniciativa que o Movimento Espírita abraçou, né? E aí, quando a gente abraça, dá certo, né? Quando a gente está junto. Tem a parte de vivências artísticas, a gente tem tanto para adulto quanto para criança, que em turmas separadas, as vivências. A gente tem a parte de música, né? Música é teclado, percussão, baixo, violoncelo, violino, canto, deixa eu ver se eu esqueci, alguém, violão, né? Que foi o primeiro, né? Que se mantém esse tempo todo e sopro, né? A gente hoje está com oito cursos de música na oficina. São essas cinco grandes áreas. Os cursos agora, eles já foram, já sofreram os seus processos de inscrição. Aí agora, nesse período de adaptação online, se a gente fizer o curso que for fazer também, está em diálogo, a gente está discutindo se abre, porque pelo Zoom você pode fazer uma aula com mais pessoas. A gente não tem uma sala física, né? que só possa entrar seis pessoas, cinco pessoas, né? A gente tem uma sala que pode ter cinquenta, cem pessoas. Então, tem curso que você pode agregar mais gente, curso que você pode, que tem que ter uma atenção mais individualizada, então, tudo isso está sendo pensado. Então, pode ser que a gente reabra algumas inscrições ainda esse ano, né? A gente pensou em alguns cursos também menores, em outros formatos de workshops que são diferentes desses que estão sendo realizados, né? São workshops, por exemplo, de dança, de desenho, desses cursos mesmo que a gente está oferecendo na oficina, mas em outros formatos para poder agregar essas pessoas nesse momento, né? Tanto aqueles que estão em casa ansiosos, né? Porque, ou até entristecidos de certa forma, ou esquecidos, né? Do curso que se inscreveu. Então, e pegando outras pessoas que não puderam entrar, que estão na lista de espera, ou que não tem oportunidade de estar presencialmente na oficina. E para o ano que vem, se tudo, vamos ver como é que vai ser o novo normal, né? Geralmente, né? Vou colocar aqui o que geralmente acontece, né? As inscrições serem feitas em fevereiro. A gente abre a primeira inscrição interna para que os alunos que estejam assíduos possam continuar. Então, eles têm preferência na inscrição e logo depois deles se inscreverem abre imediatamente para o público externo, né? Não precisa ser espírita, né? As pessoas que são espíritas, estudiosos na casa são os professores, né? Todos os professores e trabalhadores, eles são espíritas pelo estatuto, né? mas os participantes como alunos, eles não são, não precisam ser espíritas. A casa é aberta, né? Para qualquer pessoa que tenha interesse, independente da sua religião, né? De aprender a arte, de usar a arte como meio de transformação, né? De melhoria moral e espiritual. Amandinha está perguntando, né, Amandinha? Sim, eu ia perguntar como é trabalhar a arte à luz da doutrina espírita? É muito feliz porque a gente une, né, as coisas que a gente gosta, né? Que a gente gosta da arte e a gente gosta da doutrina, né? Doutrina é algo que acolhe o nosso coração, né? Algo que a gente procura, né? Por conta de vários questionamentos, várias questões que a gente não encontra muitas respostas, né? E a doutrina, ela de forma bastante libertadora, né? Traz tanto conhecimento pra gente. E quando a gente vê que a arte pode permear isso, né? Porque a arte, ela faz parte da nossa história, da história da humanidade, né? Então, assim, pela arte a gente pode se religar a Deus, a gente pode se transformar, a gente pode se autoconhecer. Existem várias terapias baseadas em arte, né? Tem a própria musicoterapia, tem a arte terapia, tem iniciativas de biodança, né? Que mexem com o corpo, né? Pra que você consiga atingir mais equilíbrio espiritual, enfim, né? Hoje, o campo da arte com saúde, saúde mental, ele é muito grande, ele é amplo demais, né? Porque a arte, ela fala ao espírito, ela perpassa, ela chega na alma, né? Então, quando a gente une esse conhecimento, é fantástico, né? Porque a doutrina, ela tem o tripé, né? De ciência, filosofia e religião, né? E a gente, na arte, a gente também tem toda essa questão filosófica da arte, né? Você, se for estudar a arte, você vai encontrar grandes questões filosóficas da arte, explicações da própria vida, né? E de várias questões que a gente pode passar pela arte, né? E científicas também, com relação à cura, com relação a tratamento, com relação à saúde mental, várias questões nesse sentido. E religiosas também, né? É interessante, né? Que a gente tem esse tripé também na arte, né? Em quantos rituais, em quantos cultos, né? A arte, ela vem sendo usada ao longo do tempo, em várias e várias e várias religiões, várias crenças, ela acompanha, né? Existem até questões de estados alterados da consciência, né? Provocados pelos ritmos repetitivos, então tem todo um estudo aí grande, né? Que a doutrina se adequa perfeitamente dentro de um estudo, né? A doutrina, ela traz vários estudos que permeiam ela, porque ela é muito rica, ela é muito grande, né? Então a gente pode estudar física quântica, por exemplo, e fazer relações com a doutrina espírita, né? Então, você vai para N situações, né? E é fantástico quando a gente consegue estudar, né? A gente recebe muitas intuições, a gente sabe que estamos sempre acompanhados de muitos espíritos, né? Uma nuvem de espíritos nos acompanham, a gente nem percebe, né? Então a gente, quanto mais lúcido a gente estiver nas nossas relações, na nossa vida, melhor, né? Dria, no ano retrasado, vocês se organizaram para apresentar, né? A peça O Céu e o Inferno, não só no Teatro Maison de France, como também no Teatro Miguel Falabella. Como é que foi esse processo de produção? E como é que surgiu a ideia desse musical? Então, também nada foi planejado, assim, né? A gente não tinha ideia, ideia, né? Às vezes as pessoas pegam a gente falando a gente muito feliz, né? Pelo feito em si, mas é porque a gente sabe que não partiu simplesmente da gente, sabe? Então a gente fica muito feliz porque a gente viu o resultado do todo. A gente iniciou como uma sugestão, né? O Francisco de Paula também tem a ver, né? Com o musical, porque, se não me engano, eram as quintas-feiras, né? Que tinha uma reunião com arte, né? No Francisco de Paula. E aí foi solicitado que a gente fizesse alguma apresentação, né? Para servir de recursos, né? Que eles iam utilizar naquela reunião pública. E junto com isso tinha o Congresso Espírita que queria também que a oficina fizesse parte e apresentasse alguma coisa. Então a gente uniu tudo, né? Vamos unir essas ideias porque não dá para a gente ficar fazendo um monte de coisa, né? E aí a gente ia fazer um esquete, né? O musical, ele surgiu como um esquete, né? E aí do esquete foi se transformando, né? Se modificando. E aí a gente apresentou no Francisco de Paula. Depois a gente fez no Congresso Espírita. E aí no Congresso Espírita as pessoas adoraram, né? A gente se surpreendeu, né? Porque é interessante isso. A gente às vezes não dá valor, né? As coisas que a gente faz, né? A gente estava fazendo e aí as pessoas adoraram, começaram a pedir para que a gente apresentasse em vários lugares ao mesmo tempo. E aí as próprias pessoas deram essa ideia. O próprio Movimento Espírita pediu que a gente ampliasse, né? Pedindo que a gente fosse se apresentar em vários lugares. A gente não podia porque a gente não tem pernas para isso, né? Porque nós somos um grupo pequeno, a gente não tem recurso, né? A gente tem vontade e esforço, né? Que a gente faz. E aí então acabou crescendo nesse sentido, né? As pessoas pediram que queriam ter. A gente viu essa necessidade. E aí se montou uma equipe criativa para pensar nisso. Aí da equipe criativa se pensou em organizar as coisas de forma melhor, né? Equipe de produção, equipe de marketing, equipe disso, daquilo, né? Toda organização interna que precisou ser feita. E o mais lindo de tudo foi as pessoas chegando para trabalhar, né? As pessoas sabendo que ia ter. O que vai ter? Não, eu estou dentro, né? Pode me colocar. Eu vou ajudar. Então, assim, pessoas muito qualificadas, profissionais de ponta, que trabalham na arte, que já têm grande experiência, que já são conhecidos, inclusive, levantando a mão para ajudar, sabe? Aí eu estava assistindo uma palestra e soube que vocês vão fazer determinada produção e eu quero ajudar. Hã? Como assim? Então, assim, é muito legal, né? Porque, mais uma vez, assim, a gente vê toda a espiritualidade trabalhando, sabe? Ajudando, juntando as pessoas que precisam estar ali naquele momento, né? O atendimento fraterno foi lindo, todo o movimento espírita aqui também do Rio se abraçou, né? Vieram várias pessoas de atendimento fraterno de polos diferentes, né? Para fazer um grande atendimento fraterno. Durante as apresentações tinham pessoas fazendo culto nas suas casas. Pessoas que não estavam nem no Rio de Janeiro, sabe? Que abraçaram o trabalho para poder fazer a sustentação do trabalho, né? Isso é muito legal, sabe? Acho que, assim, o mais bacana é isso. Por que aquilo foi realizado? Oh, foi a oficina. Cara, assim, tudo bem, lógico, não estou desmerecendo, né? A oficina, ela teve o seu papel, né? De poder ter a ideia, né? De poder conseguir coordenar as coisas, liderar todas as equipes, dirigir, né? E fazer com que acontecesse, né? Mas se não tivessem aqueles braços fantásticos, nada tinha acontecido. Nada tinha acontecido. Então, assim, muita doação, né? A marcenaria, né? A pessoa, profissional daquilo, né? Chegar ali e fazer, fazer tudo o que a gente precisava, montar isso, montar aquilo, sabe? É fantástico, assim. Muito legal mesmo. Muito bacana. Vitinho, você tem uma pergunta, né? Ah, sim, sim. Eu queria perguntar de, tipo, quando a gente fala de arte, normalmente acaba atraindo muitos jovens, mas é, tipo, qual a idade das pessoas que chegam na oficina? Tem jovem? Tem adulto? Como é que é? Olha, a oficina, ela é aberta para todo o público, né? Desde de terra idade até os mais amadurecidos, digamos assim, né? Então, assim, depende muito do quanto que a pessoa se permite, né? Estar lá conosco. Agora, é interessante, a gente percebe de acordo com o tempo, né? Com o ano, que as pessoas que se inscrevem, elas têm mais ou menos o mesmo perfil. Isso é muito interessante. Então, assim, já teve ano que a maioria era jovem. Teve outro ano que a maioria já eram mais maduros. Isso é muito interessante, né? E ficou mais lindo, na minha opinião, quando as crianças começaram a surgir. Quando as crianças vieram, aí ficou lindo, né? Porque você via aquela quadra da Casa de Lázaro, né? Aquela quadra fantástica, com várias pessoas de todas as idades, né? Na hora da ambientação, as crianças lá sentadinhas, assistindo, né? Em outros momentos, correndo, os adultos conversando ali, todo mundo como uma grande família, uma grande festa, né? Uma grande família, todos juntos. E aí é muito legal. O Aslan também apareceu também na nossa live de hoje, né? Amandinha. Esse cachorro, ele adora papo espírita. Toda hora que tem alguma coisa espírita acontecendo, participando, ele prega aqui e fica. É, tipo assim, tá me arrondando aqui. Ele adora. Mas, enfim, Adriana, sabe o que eu queria te perguntar? Já que o Vitor tocou nesse assunto dos jovens e tal, é, pra você, como alguém que tá lidando o tempo inteiro com a arte e doutrina espírita, como é que você vê a atuação dos jovens nesse movimento de arte espírita? A gente vê muitos jovens na arte espírita quando a gente pega a Comerge, né? Quando a gente vê os polos todos estão repletos de jovens fazendo arte, né? E quando a gente vê os grupos, isso é bem interessante, sabe, Amanda, pra gente poder refletir um pouco mesmo sobre isso, sabe? Porque, assim, quando a gente, por exemplo, agora teve o Fórum Nacional de Arte Espírita, né? Que o, quem abraçou, Quem fez, né? Quem organizou foi a Abrarte, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, e que fez esse fórum pra gente poder discutir. E aí tem várias apresentações. Então, não só esse, né? Mas como outros fóruns que já ocorreram, a gente vê muito adulto. A gente vê adulto e jovens de 25 anos, né? Assim, é que são jovens, mas já estão, né? Já são mais adultos, né? Então, assim, esses jovenzinhos, né? De 14, 13, 12, né? Dessa faixa, né? De idade, 17, pré-adolescente, né? Bem adolescente, a gente não vê muito. A gente vê, sim, na comédia. Na comédia, eles estão presentes, né? Seja no telecom, no coro, né? Na ambientação, tocando, fazendo, eles estão lá presentes, né? Em vários polos a gente vê isso. Mas quando a gente vê as apresentações, né? Desse pessoal que está produzindo, que está fazendo arte, a gente não vê muito jovens. Vê pontualmente, né? Alguns trabalhos que são específicos, que não são muitos, né? Que trabalham com crianças e adolescentes. Criança, então, é mais raro ainda. Né? A gente precisa realmente desenvolver bastante trabalho para a criança e inseri-las mais nessa arte, no fazer artístico, né? A criança, ela tem contato com a arte na sua evangelização, né? Mas que isso também é uma discussão, né? De como usar mais a arte, né? A gente ainda está imerso nessa transformação, né? Porque a criança está muito envolvida com a arte. Mas quando a gente pensa em arte espírita, né? A gente vê que tem aí trabalhos pela frente, né? Tanto com esses jovens, tanto com as crianças. Dria, você tocou num assunto interessante, porque hoje a gente tem visto nas casas espíritas que está havendo uma diminuição não só no número de jovens, mas também na participação de crianças e pais nas evangelizações. O que você acha que está acontecendo, que está havendo essa diminuição na participação no número de pessoas nas evangelizações das casas espíritas? Olha, Léo, essa pergunta é uma pergunta bastante difícil, né? De responder. Essa questão, ela já está sendo trazida já há algum tempo que vem essa percepção, né? de que está tendo uma evasão dos jovens, né? Teve até uma palestra do Divaldo já há alguns anos atrás que ele fez para o pessoal específico do 12º seu, né? Que ele fez, parece, voltado aqui pela Tijuca, já trabalhando por conta dessas evasões, né? Eu não posso te afirmar, né? É uma pergunta bem difícil. isso, o que poderia ser? É para a gente refletir mesmo, né? Será que é uma questão tecnológica, né? Das facilidades de jogos, né? Das pessoas estarem se comunicando muito pelo WhatsApp, por essa questão mesmo tecnológica, né? E as casas espíritas não se adequaram ainda, né? A essa questão tecnológica. Até na comérgica isso é uma discussão, né? Pode-se usar o celular, não pode usar o celular, né? Pode pegar a apostila. Por que a gente imprime a apostila de comérgica, né? E não vê a apostila no celular, em PDF, né? A natureza agradece. Então, assim, tem... Até alguns facilitadores já estão fazendo isso já. Exato. Então, assim, você vê, né? Agora está tendo já um movimento, mas há quanto tempo a gente está aí com essa tecnologia batendo a porta? Mas será que isso é um motivo suficiente? Não tem a gente como saber, né? É a violência do Rio de Janeiro, né? Que está fazendo com que esses jovens fiquem mais quietos, fiquem mais em casa. Não sei. Onde é que eles estão? Eles estão trocando estar na casa espírita pelo quê, né? Eu acho que teria que ter uma pesquisa mais ampla, sabe? Para a gente ter mais conhecimento de causa, saber o que está acontecendo, o que esses jovens buscam. Porque os jovens, eles se transformaram e foi uma mudança muito rápida, né? Essas gerações, né? Mudou, mudou muito rápido, né? Veio completamente diferente, né? Então, assim, os jovens, eles mudam de ideia rápido, não gostou de uma coisa, já vai para outra. A dinâmica do jovem de hoje em dia, ele é diferente, né? Então, é difícil responder, sabe? Eu não respondo, não. Acho que assim, pode ser um apanhado de coisas, sabe? De situações aí para a gente pensar a respeito, né? E pensar a respeito também do próprio... Como é que o espiritismo chega às pessoas, sabe? Porque agora, acho que com a pandemia, a gente está vendo muito o centro espírita, né? Na internet, né? Mas quando que a gente via isso, né? Fora da pandemia, né? Fora do isolamento social. O quanto que a gente fica isolado dentro das nossas casas espíritas. Na minha época de juventude, a gente fazia encontros entre as casas, sabe? A gente visitava a mocidade do Regeneração, saía de lá e ia para outra casa, sabe? Visitar o Francisco de Paula, né? Levava os seus jovens para outra mocidade. Então, tinha muitas trocas entre as casas, sabe? Hoje em dia, a gente não vê isso, né? A gente vê as casas espíritas dentro das suas casas espíritas, né? Mas também não sei se isso é motivo suficiente, sabe? Eu acho que é tudo... Você está até trazendo uma questão que eu venho muito comentando até no meu seu. Eu faço falar dessa no segundo seu, né? Então, a gente justamente tem avaliado isso entre os evangelizadores, está aproximando mais os jovens da nossa região. porque hoje em dia o que tem acontecido na grande parte do movimento espírita é que as juventudes têm ficado mais dentro das casas, elas não têm se reunido. Então, é uma coisa que no 12º seu a gente tem pensado muito sobre esse assunto. Dria, a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu queria que você primeiro você falasse sobre como as pessoas podem estar ajudando a oficina de estudos da arte espírita e que você também enviasse uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Espaço Jó. Bom, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Muito bom, muito gostoso estar com vocês, estar entre amigos. para ajudar a oficina no site tem o link do PagSeguro que você pode ajudar mensalmente através do seu cartão de crédito. Se não quiser ajudar dessa forma você pode ajudar com o depósito em conta corrente, está lá também. Pode ajudar de outras formas, com o trabalho, alguém que esteja ouvindo, que esteja ligado aqui a gente que tenha vontade de colocar a sua arte em prol da doutrina e estudar mais isso, conhecer mais isso, pode vir ajudar a gente. A gente está sempre aberto a trocas e aprendizado. Normalmente, a gente tem um tempo de espera na casa para se ambientar, para conhecer antes de começar o trabalho inicial. então, é importante que o quanto antes quem tiver interesse venha. A gente está querendo fortalecer a evangelização, o espaço de crianças na oficina. Então, a gente precisa de trabalhadores nessa área também, que ajudem a gente a pensar, que ajudem a gente a estruturar mais trabalhos para as crianças e para os jovens. podem vir ajudar a gente. Tem o contato também da oficina no site, então, pode, qualquer dúvida de doação, pode colocar também no contato, tudo no site. É importante porque a gente realmente precisa tanto de mão de obra, quanto de vários tipos de ajuda. quem quiser colocar a gente nas suas orações também, é uma forma de ajudar e a gente precisa muito, porque o trabalho de Jesus é sempre trabalho de Jesus. A gente precisa estar sempre vigiando e com muitas orações. E deixar a mensagem aqui, da gente conhecer um pouco mais a arte espírita, da gente se envolver mais com esse estudo, procurar o que a arte pode ajudar a gente no nosso autoconhecimento, na nossa transformação moral, o quanto de habilidade eu posso desenvolver em mim e trabalhar as minhas potencialidades de espírito e mortal, o porquê se falar de arte na doutrina espírita. Então, que essa pergunta fique para a gente poder continuar pensando, continuar estudando, para que as pessoas possam procurar se instigar um pouco com isso. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da Oficina de Estudos da Arte Espírita, é só acessar o site www.oficina.org.br repetindo www.oficina.org.br Quem quiser ver também o musical, Céu e Inverno, ele está disponível no YouTube da Oficina. Então, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de deixarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. E agora você, jovem espírita, que está na universidade e quer curtir temas à luz da doutrina espírita, vai agora a nossa dica. A área de Relações Externas do Sérgio está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os NEWS. O NEWS é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem oportunidade juntamente com outros jovens de discutirem temas à luz da doutrina e assim não estar longe da casa espírita. Se você já faz parte de um NEWS ou quer fundar o NEWS na sua casa espírita, entre em contato com a área de Relações Externas do Sérgio. O e-mail da área de Relações Externas do Sérgio é relações.externas arroba serg.org.br Repetindo relações.externas arroba serg.org.br E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram a íntegra da gravação de hoje do Espaço Jovem. Tchau, fiquem com Deus! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.